Oi e aí pessoal tudo bem com vocês eu sou o Diego gente vamos fazer pvp eu não fiz pvp ontem não fiz ontem de ontem cara não sei se enquadramento eu acho que cada um da câmera tá meio bugado mano porque ele tá pegando mais aberto ali eu acho que agora ficou melhor hein e é tá vamos fazer aqui o pvp aí é o seguinte aparentemente quando servidor resetar a gente vai ter o vai ter o evento que vai ter as tm vamos ver se vai dar para comprar né aparentemente vai ter o inter spacefury do roupa que a gente precisa muito eu nem sei como que é dado que funciona ele direito para falar real para vocês eu venho aqui e é porque eu lembro que eu preciso de uma vez mas eu nem lembro direito o que que deu então tô querendo muito compra nossa quase que eu desconectei aqui eu falei aqui no jogo que você expira ó achou maluca aqui no caro voador chernias bedril ver nossa caraca dois insetos olha só dois de poisson essa hora dá vontade de ter um pokémon psíquico aí mano esse cara ia passar mal que vocês tem que abedrinha bem rapidinho né mano talvez não fosse o caso tá ok eu vou ter que começar de roupa infelizmente é porque aí né Nossa cara o pior que se ela der uma caraca se ela der um eu vou dar para esse choque se ela der um bagulho lá mano se eu na tela de primeira já era para mana para mim mano eu morro e não matou filha da mãe ainda bem ótimo ainda bem que eu fui para atacar Nossa que beleza eu tava com medo dessa vez de vocês não tá entendendo não tá ela deu sorte dance foi muito bom para a gente entrou aqui o chernias e vai tacar a lua em mim né mano o mano eu vou trocar com ele só um pouquinho aqui ó nossa não deu nada de dano a essa do gelman você que eu já tô ligado vocês estão ligado né lá ó isso mano o cara tem life ordem lascou a nossa fudeu muito mano muito 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 peraí peraí que eu trocar esse bagulho aqui a nossa ainda por mais quatro olha só que desaforado mano loucura hein vamos tentar dar um toque spike aqui a nossa ver tem tanto bichinho que a máquina vai nem compensar o E aí por que que a primeira ele ativou mais rápido e as outras não me entendi não a nossa véi que doideira cara roubado demais hein por ti não hein tá vamos tirar esse maluco daqui agora eu já sei que essa chernas dele tem a tem um item né life ordem lá ó vai serve não não pode é né e vai fora mano maluco ficou mais quatro ali na minha frente sacanagem e podia dar um link de alguma coisa assim para mim ser tal Estel tinha servir muito para mim nesse game e ele vai atacar mas não é possível que ele não vai atacar a vai e não precisaria ser tão óbvio assim para saber que ele atacar aí que bom tirar já era ela pelo menos a gente se livrou do bichinho lá né tá vamos só para aumentar a crota aqui é só que vai entrar safe demais né mano eu vou dar um shift gear vai que ele vacila vai que ele tenta me dar ali de negócio aí eu dou uma bufada legal não vai dar para ir passar do grau mas dá para fazer alguma coisa aí ó shift gear aí tentou dar o sleep falhou ó ótimo levou um dano ali ali do do negócio vou dar mais dois deu leite city ok acho que vai dar frente agora será mano eu vou dar mais um shift gear e agora agora ele pegou tá fiquei mais três cara será que eu mato o cara que mate ia ser bom se matasse ia ser menos um né a matei tá e agora mano que que ele vai entrar cara será que eu mato o cara voador nenhum se fã mata demais ok ó e agora maninho alugar essa eu não não consigo passar não essa vai ser impossível que eu vou quebrar aqui ó eu vou quebrar aqui a multiscali dela no thunder e aí ó mais um eu matava ela vai ficar dando roxa ali por causa do litigio né é ovo eu vou fazer o seguinte eu vou deixar eu vou deixar só porque eu quero ver seu paraliso e a não beleza ele deu vacilo ali ó melhor para mim e deu vacilo ali porque agora eu já quebrei a defesa dele na real mesmo eu não entendi porque que ele porque que ele fez a chuva e não fez sentido para mim não mas ele pode colocar a chuva Nossa não morreu mano ok eu morro agora não faltou mais um então ainda tá vamos tentar dar mais um aqui ah ah você lugar de estar bem punida o ok morreu e tá ótimo tá ótimo tá então vamos fazer o seguinte a gente entra de roupa e entra de roupa aqui eu vou dar o Dark Pulse sim diretão sem dar o tal porque esse frente é o que eu não mato e ela deu clay smog é então já era não sei o que que ele tentou fazer eu não ia me botar eu nunca vi eu nunca vi roupa se botar na real é deu tóxico agora ele tira agora ele tira mano ele não vai deixar não é que vai deixar a lugar dele morrer não vai tá ok entrou chernas eu vou dar um tal que aqui vou vazar mano porque provavelmente vai dar gelmancer de novo é o que ele fez a última vez aí ó e vai falhar né e eu vou mano será que eu morro um bombolete dele eu vou dar um piso choque eu acho que em um eu não morro não e agora eu morro nesse range aqui eu morro tá eu vou precisar tirar eu vou entrar aqui com meu grau do então e vai atacar das ele nossa não ficou tudo isso não dá de lima poxa vida tomara que eu mate ele num earthquake né se não matar a gente tá muito em apuros acho que ele vai dar o gelmancer de novo ele não vai resistir não eu não deu não achei que ele ia dar o gelmancer jurado o cara agora dá mas se ele deu o diamante ele não fica vivo não ele vai ter que matar ele não ficava vivo eu matei no x1 ok né a maluca debate primeiro né ou entrou o grau não dele eu vou tirar o meu vou colocar meu Dragonite aqui que eu sei que você vai dar o arte que eu acho que não né nossa vai tá com muito HP aqui mano eu acho que eu não consigo matar não hein vamos ver se vai se der o arte que essa irmã cara esse cara gosta de se bufar em mano putz grilo aí todos os bichos dele ele se bufou se setor ele não fez a coisa toda vamos ver a esse punch caraca o tanto que o maluco me arrancou mano vamos ver quanto que eu arranco no outro ele aqui a nossa precisava de dar dois desse nossa tá muito forte muito forte tá vamos de roupa Nossa eu precisava enfrentar duas vezes mano e o meu grupo ainda tá fumado ali eu acho que mais um bom vamos ver se 30 olha quando eu preciso de frente para ele não conflito a dele é roupa de leite não eu não caraca a gente tá muito ferrado é muito ferrado mesmo vamos ver se a gente mata esse maluco aqui e se cura na Lugia vamos ver né ó e sobrou agora eu tenho que me curar eu acho que a Lugia não é mais lenta que eu mano agora eu tô com cara for Hiller contra um meu grande grau do que tem o resto aqui acho que ela vai dar o clãs morre ela deu raça é óbvio né que ele ia fazer isso Ah tá eu acho eu vou dar um backup aqui porque como ela ela já usou muito resto ali eu vou fazer o seguinte eu vou ver eu vou dar um Fire Punch agora só para me ver para ela não sai da range ali do 50 por cento que ela tá cara quantos culto que ela será que ela já usou na outra partida né mano e eu vou dar outro backup e ela tem que a esmog esqueça tá ok vou dar um Fire Punch depois eu vou para dormir e nem para pegar verde em nossa agora já era vou ter que poupar dormir é vai terminar o turno com eu dormindo né mano aí ela deu curou eu vou me curar também e é isso mas eu acho que ele ganha no turno eu acho que ele ganha é o toque que vai falhar e no tu eu acho que ele ganha no será que ele ganha no turno eu não sei quem que ganha no turno tem a menor ideia que matemática que vai ser usado aqui e vamos descobrir agora e quem eu que doideira mano então tá né ganhei em seis viram Vitória legítima e aí também esse cara foi muito guloso né mano eu queria que vou falar o bichinho dele tudo eu ia procurar o Hyper Space Fury aqui não procurei né pera aí deixa eu dar uma olhada aqui rapidão e aí o Hyper Space Fury acho que a acho que é isso que eu acho natura do roupa em o hiper um pouco para procurar mais um aqui enquanto isso hiper Space o hiper Space e efeitos dos milênios do turno bloco-campo trana e prefeitura pode ser usada essa roupa roupa um balde efeito não existe dano do Pokémon a tiranitar e o aqui não explica direito qual que é o dano qual que é a base do dano eu só falo aqui dá o dano eu queria saber quanto que ela enquanto que ela arranca 3000 aí eu saí de um que tava muito forte aí entrou outro que eu acho que tá levei mais baixo qual que é o dano mano não falo dano deixa eu ver se eu acho algum outro lugar aqui que ele especifica mais claramente que eu vou olhar no Pokémon aqui olha só que safada me deu tá ótimo e me deu tá ótimo e eu vou entrar de metacross porque depois ele começa a se bufar é aí ó e é né acho que eu nasci ontem né maluco eu já vou dar o bala de frente aqui que se ele não morrer né se ele morre na própria capa eu vou arrancar isso aqui dele ó vai vendo quer ver se não matar falei a e ele faz da dano mas mas diminui a defesa do usuário está já pode atacar o movimento sempre acertam os usados que a gente protege agora depois o garçom eu não vou deixar o meu morrer eu vou pôr aqui meu Dragonite cara como agora eu vacilei vou fazer ó que eu vou perder o externo ali ó nossa de todo jeito ele vai levar a ré tá vamos fazer o seguinte eu vou dar o três porque se ele me deu o Dragon Tail eu já vou perder o bagulho aqui entendeu né Deus foi de dente não então eu tô suave tô suave que agora ele já vai morrer mesmo HDV já morreu e não tem entrada segura se ele trocar é não trocou E aí e não fala não fala aí tem um chefe Nossa ele tem duas fadas trouxelas bolada ali em nossa vou levar uma mão Blast um Nossa Senhora se eu não bater primeiro do que ele aqui agora eu vou ter perdido Dragonite a toa vamos ver se o gente fez que sai saiu e arrancou bem o uai também vai morrer se ele morrer vai ficar só a capinha Nossa o cara perdeu a chance levar meu dragão lá mano só tem cara a barra só tem cara ganancioso hoje mano cara que acertar geomancer de qualquer maneira só tem a galera que quer ganhar de sweeper a galera que é suipar de chernas a ideia a ideia deles é essa vamos procurar mais uma aqui e enquanto isso eu vou tentando entender como é que funciona o hiper Space Fury do roupa e efeito usando várias armas usuários de ataque ignora efeito movimento como protege Dark mas está devido usar cara que coisa que tá falando que é que minha minha defesa que é caraca vou no tiro do mal olha essa aqui é bonitinha eu queria uma nunca coisa tá falando que é que a defesa mas pelo que eu vi no Pokémon Vs não tá diminuindo a defesa é um ânfronos ali maluco vai vai tentar faz seu serviço mano e colocou o ânfronos ali e eu nem sei o que que o ânfronos faz nossa esse ânfronos com 6.900 de HP aqui e se o roupa entrar ele vai ganhar um bust de Speedman porque ele não tem né e provavelmente tem que signal bem que ele usar o meu tiramitar vamos ver vai vendo né deu dragão pouso e é pouco eu podia aproveitar o buff aqui entrar com meu Dragonite eu podia entrar com Dragonite para pegar não mas ele tem uma fada ali vou só dar o ar porque ele tem uma faga uma fada saca e aí não Nossa ele deu foi sonyage a franconada praticamente ele tem uma fada ali se eu entrasse com um Dragonite que me ia ser muito bom para mim não vou só dar o ar e entrou o mil eu acho que esse mil vai acertar os razas de tudo eu vou dar um crush em qualquer coisa depois eu entro com o metacross não ele atacou vai mano eu jurava que ele ia colocar light screen reflete a parada toda né olha quebrou a defesa que beleza mano vamos dar outro crush aqui se ele não se curar olha só entrou a luga em aluga entrar é sempre bom porque aí quanto mais ela vai perder na HP e defesa melhor para a gente a inclusive aqui eu vou dar outro crush porque ela tá de ela tá menos um ali ó vai que eu quero mais eu vou dar o ar caraca ela deu a isso mano e pera aí mano vai ter que dar um jeito nessa luga eu vou colocar aqui meu roupa né não pode deixar ela dar o foggy eu vou dar que pulso que eu acho que ela não vai ficar aí não ficou entrou a baleia vamos dar o ar curso aqui foi seis e agora eu vou dar o pisse choque que vai mais se ainda vai arrancar aqui ó aí mano vai ficar bem no red será que eu vai dar surf hoje em aqui ó não sei né vamos descobrir agora toque meu deus do céu o data out eu tô sentindo um reche aqui e é o ok eu vou dar o Dark Pulse mesmo para ver se flinta não flintou ela deu Scout vai arrancar para caramba mano Nossa já tá riscado perder vou dar o resto aqui para salvar o roupa acho que ela vai vai trocar Nossa foi ótima boa ótima hora para me colocar o roupa para dar reche em e se o réu se o leque deixar e tá entrou o grau do ali eu acho que ele vai dar o arte que que eu vou aproveitar para entrar com o meu Dragonite não há motivo ele não usar o earthquake pode ser que ele usa file punch eu duvido muito e deu stealth também tá ele quis igual lá ok é eu vou dar o earthquake porque cara ele entrou de lugar mano nossa agora eu tô muito rápido eu tô muito enrolado mano porque tipo não eu posso dar Thunder Punch nossa aluga dele é mais rápido do que o meu tiranitar mano porque meu Dragonite meu Deus do céu que no que que é essa mano eu vou dar o Thunder Punch vocês viram que ela tá mais rápido do que o do que o meu dragão a mentira que pegou o frizz e a se velha e tá de sacanagem e tá peraí vamos tentar fazer um negócio aqui E aí e eu e ok entrou grau do o mano como que essa Lugia tem tá mais rápido que o Dragonite cara não faz não tem não tem lógica ficar bolado e sem nexo e tem nexo sem nexo e eu vou dar o Fire Punch aqui só deu calma e acho que eu perdi o que eu perdi o meu perdi mano e é a gente tá ferrado mano a gente tá ferrado não vamos conseguir matar essa Lugia aqui ela tem Rush ela tem calma mais ela tem o Ice Beam e ela é muito rápida por sinal né é muito rápido ela mata a gente não é isso aqui tranquila não não matou não e ó pegou o Burn ok e ela acha que ela vai dar um Ice de novo eu vou por a Cloyster e ela vai matar né vai ela podia fazer qualquer coisa outra coisa ali vou tentar dar o estoque aqui mas ela mata ah tá deu então ela não tem então ela não tem Rush ó ela não tem como que fala ela não tem defogue não cabe já gastou vários 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 negócio ali tem que entrar de roupa para tentar dar uma segurada e eu vou dar um táxi aqui apesar de que ela não dá nem motivo ela usar tá ela pode usar o Ice ali free a mano segundo frizz aqui presta e pega mano esse maluco tá de sacanagem com a minha cara velho o Dragonite tá frizz o roupa pegou frizz o bagulho 10% e não acorda mano e a nossa ainda bem que ele morreu no toque que ele mano eu fiz eterno não sai e o frizz é eterno não sai já percebemos isso aqui e sai frizz não sai mano humil que tem o defogue nosso time do cara é todo todo trocado mano nossa o bagulho não sai do frizz velho e agora saiu flintou pelo menos eu vou tentar mais um aqui ah mas ele bate primeiro e é só que eu vou morrer né mano vamos só tentar dar outro darkpulse aqui e arrancou um tanto bom ele vai dar signal bem mano eu tenho certeza e eu vou dar resto que eu vou bater depois não ele deu thunder e agora eu fui dormindo né mano e a ação complicada hein mano vamos tentar a nossa senhora ela com certeza vai ser mais rápido que eu e qual que é o terreno eu tenho uma vixa é para dano específico eu acho que eu nem posso usar resto eu acho não sei e não tenho tirando e tar mais e tem o roupa tem o metacross também mas essa atividade não funciona mano eu vou pôr roupa e tem que ela pode bater para o lado fada né a nossa senhora ia ter que jogar muito para não morrer aqui agora e nossa olha o tanto que o bomba é chancar esteve também né e é esses dois frizzes do cara me quebrou mano e esses dois frizzes do cara me quebrou muito 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 e vamos só dar o bala de frente aqui direto apesar de que eu acho que ele vai deixar não e o maluco me surpreendeu com a luga dele atacando eu nunca imaginaria que essa nossa o cara arriscou o foco de acertou mano 70 por cento esse é o cara mais certudo que eu já enfrentei nossa critei e acertou os dois mano seguido e vai tirar e ele tá tirando time toda né aí acabou nós acabou dos turnos olha só e outro time de alvo fetche outro time de pai paulo e o time de bedril e será que o time do maluco vai querer ser instal o caracas mano que tá tendo de time chato hoje em dia em e para comer ferrado né e até que nem tanto bedril de repente vamos ver a presidência o toque spike a ver agora é que fizer o arrancou a metade da minha vida ali só que não tem ninguém que existe né acho que o dragonite talvez ficou precisado de entrada segura no dragonite só tentar dar horta morreu é verdade tá vamos fazer o seguinte eu vou colocar aqui o groudon porque depois eu já tenho mega né para mim uma entrada na baleia segura e aí eu vou dar o fire punch pô devia ter dado earthquake mas eu perdi a chance de dar um e dar um dano no maluco e olha só mano ainda bem que eu vou ficar meio safe né agora se ele tiver a mega vai dar ruim deixa eu usar de um pra saque mano eu acho que vai ter que ser o metacross não sei se ela tem mega pô ela nossa não acredito que eu caí num blefe desse não mano e se esse cara de frente novo virar mega mano eu vou ficar muito colado é aí ó falhou agora ele vai usar mega certeza que ele tem mega vou deixar o metacross morrer eu sabia eu sabia que ele tinha mega mano eu sabia que ele tinha mega aí ó essa era a intenção dele desde o início ele tava aguardando tava aguardando vamos dar o earthquake aqui ela já vai tá bem fumadinha agora vai ter que trocar não vai ter jeito né vai entrar o venossauro pode se curar bastante inclusive ó arranquei muito dele muito 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 acho que vai dar alicite eu vou entrar de roupa mano tá entrou de baleia eu entrei de roupa eu acho que ele não vai querer dar tal resta será vou dar tal vamos ver é tentou dar hash tentou dar hash eu vou dar só o dark pulse aqui mesmo porque se ele trocar já dá um dano bem grande no que entrar entendeu e depois eu dou o arrancou até um tanto bom não sei se ele morre não dark pulse né mano vamos ver o que que vai pôr aqui agora para levar esse hit ah tá ela vai nossa ótimo ótimo que a gente já não tem mais problema com uns spikes ali né no caso stick web toxic spike ele ainda tem abedril né mano e vai ter que pôr mais um para sacar aqui agora olha esse aqui é o seguinte a gente vai só dar o tout será que ele é mais lento vamos descobrir agora colocou o garchomp dei o tout ele vai ter que atacar provavelmente ele vai dar o earthquake então vou entrar de dragonite ele tá louco para curar a baleia dele vamos ver o que que ele vai tentar fazer é ele tá louco para curar a baleia dele eu sabia que ele ia fazer isso mano ele tá assim louco 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 para curar essa baleia eu vou de ou três que eu quero matar logo aí e o que tiver eu ainda dou dano podia ser bedril o garchomp para me livrar logo ele tava louco para salvar a baleia mano louco e no início ali ele queria pegar a baleia no no golpezinho do de não ter mega vocês viram né tá deu um dano bem bom aqui deu counter tá ótimo a gente tem o rupa aqui ainda vamos usar vou dar o dark pulse aqui eu não sei se ele é mais rápido do que eu mas uma cura dele vai ter mais ou menos para cá ele não tem mais ele não tem mais item para poder ficar com o ghp então ou ele vai deixar morrer em core ele era mais rápido ele vacilou tá ele tem a bedril ainda que eu mato muito fácil o venossauro também o único que ele pode entrar aqui para fazer alguma coisa é o garchomp os demais tudo eu mato em um hit provavelmente é esse aqui só se ele for mais lento que eu vou descobrir agora vou dar um psixoque eu acho que ainda tem uma cura falar nisso né ele vai virar a mega será que ele é mais lento que eu esse venossauro mano não era não era mais rápido a bedril também um psixoque desse ela morre agora ele tá na dúvida né mano ele vai guardar a bedril por final mano cara eu tenho a cloister aqui eu vou dar tout vou arriscar o tout porque se ele der sword dance eu acho que ele vai fazer isso vai ficar ruim para me matar ele depois é ele deu earthquake tá vamos fazer o seguinte eu vou entrar aqui com a cloister entrar com a cloister se eu tiver o clima aqui eu já tô na vantagem se eu não se eu não é vou atacar direto vou atacar direto que aí se ela ela não tem como se curar então tipo roupa entra tá meio safe para ele aí ela tá só a beiradinha ela deu o endeavor ok agora ela bate primeiro né ela vai ter que matar porque eu não tenho ataque rápido mas aí o roupa entra safe né mano tá de boa mais ou menos mais ou menos né agora eu tenho que entrar de roupa porque se não for roupa ela pode dar endeavor de novo eu vou só dar o psichoke aqui e matar ela logo pronto aí agora ele tem um garchomp né mano aí o que que a gente pode fazer é eu vou dar um dark pulse que eu acho que ele não me mata em um earthquake não tem um tanto bom é não matou eu vou dar um hash cara se ele der o hash ele vai dar ruim pra gente eu tenho que dar o tout nele e deu o sword dance caraca vamos tentar outro dark pulse nossa eu precisava enfrentar pra ganhar essa aí pronto ganhei é isso aí ganhei ganhei ganhado o grau do nem entrou é isso pessoal o vídeo vai ficar por aqui obrigado por assistir dá like compartilha se inscreve no canal comenta embaixo o que vocês achou vejo vocês no próximo vídeo e tchau nossa o trem tá lagado olha o tanto que tá lagado eu nem consigo clicar no meu personagem mano terminou a luta e ainda tá aqui girando meu deus aí agora deu vamos ver o que vai vindo do baú bem que agora tem mega pra comprar né mano então agora o povo não tá importando muito se vai vir fragmentos de grau ou de caiogre mas eu não quero ver mesmo assim ó ia dar raikaza ótimo e aqui veio ali eu não vou fazer esse baú não pessoal que isso aqui é de ontem e amanhã eu faço